Rodrigo Maia avisou para o Bolsonaro e o mercado financeiro, na retaguarda, está fazendo exatamente o que o Rodrigo Maia falou que aconteceria. O Rodrigo Maia falou que o ministro do Meio Ambiente ia destruir o governo Bolsonaro. E aí ontem o Rodrigo Maia falou que o dólar vai a R$ 7,00 no ano que vem. Rodrigo Maia, que se intitula o porta-voz do mercado financeiro na política, e ele é, porque geralmente o que ele fala acaba acontecendo. E aí hoje o dólar já bateu R$ 5,78 e o dólar turismo já chegou a R$ 5,98, está agora a R$ 5,94, quer dizer, quase R$ 6,00 o dólar. E estamos caminhando para o dólar a R$ 6,00. Eu vou mostrar primeiro uma coisinha aqui, esse tweet é de 2018, dá para ver a data ali embaixo? É direto do InfoMoney, dá para ver aqui é o tweet mesmo, direto do portal InfoMoney. Em 24 de outubro de 2018, era o jeito do InfoMoney de falar votem no Bolsonaro que o dólar vai cair. Isso foi antes do segundo turno da eleição. Aí caiu para cima, agora fica cada vez mais evidente como a grande mídia deu um golpe e foi parte do golpe no povo brasileiro. Você lembra de Miriam Leitão, de Vera Magalhães, de Merval Pereira, de jornalícios do Globo News, da Folha, do InfoMoney, do Estadão, de todos eles dizendo que é só o Bolsonaro ganhar que o dólar cai e que vai ter investimento e que a economia vai melhorar. É só tirar o PT, eu lembro disso em 2016, inclusive o dono da Riachuelo falou, é só tirar o PT que o investimento será instantâneo. Ricardo Amorim, grande analista, Haddad eleito levaria o dólar a R$ 5,00. Hoje está a R$ 5,75 sem o Haddad. Então esse foi o estelionato eleitoral que a grande mídia fez para colocar o Bolsonaro e está acontecendo. E o mercado financeiro já está por aqui com o Bolsonaro. O mercado financeiro queria o dólar subir. Isso era estelionato. Eu vou explicar porque eles sabiam que o dólar ia subir, ou eles são muito burros, mas não são não, não são. Eles sabiam que o dólar ia subir e estavam enganando a população deliberadamente. O que vai acontecer agora? Porque prepara, porque vai dar ruim, vai dar muito ruim, tanto para a população como para o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está sendo descartado pouco a pouco pelo mercado financeiro. E quando o mercado financeiro descarta, não tem o que fazer. Mas antes, um segundinho. Se você quer ver a casa cair para o Bolsonaro, se você quer ver o Brasil voltar ao caminho certo, então curte o vídeo e se inscreve no canal. A gente já instalou um novo outdoor essa semana em Florianópolis. Eu estou pedindo a foto. Demorou a impressão, era para ser na semana passada. Demorou para imprimir a arte do outdoor, porque não tinha resolução. Aí tinha, mas já foi impresso, já está sendo instalado. Já foi instalado, o rapaz falou ontem, mas eu estou pedindo as fotos. E a gente também tem carros de som. Eu vou mostrar esse aqui, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Olha só que legal. Bolsonaro, por que o vice-leader do seu governo, que você indicou, escondeu dinheiro na cueca? Por que 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram parar no programa de sua esposa? Bolsonaro, por que os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você foi contra o auxílio de 600 reais. Carros de som rodam por 4 horas. Tem carro de som em Belo Horizonte que a gente deixava 8 horas. Inclusive, essa semana vai rodar mais 4 horas em Belo Horizonte. E eu queria que você comentasse se você prefere outdoors ou carros de som contra o Bolsonaro. Sei que todo mundo prefere os dois, mas a nossa verba é limitada. A gente não tem dinheiro infinito. E quem quiser ajudar com isso, no primeiro comentário eu deixo o PicPay. Apoie-se, conta bancária para quem quiser ajudar. Ou embaixo do vídeo tem um botão, seja membro. Agora vamos falar sobre o mercado financeiro, que esses sim, esses tem verba infinita. Eu vejo o mercado financeiro que está atacando o Bolsonaro. Olha só, vamos dizer assim, o mercado financeiro, eles pagam por meio de lobistas, por meio de seja como for, eles pagavam jornalistas, muitos. Tem jornalista da Globo que dava palestra, ganha mais de 400 mil reais para dar 10 palestras. A palestra ficava a duas quadras da casa dele, quer dizer, o cara saía, descia de elevador com uma roupa bonitinha, andava a duas quadras, ia dar uma palestra, por 10 palestras ganhou 400 mil, quer dizer, o cara ganhava 40 mil reais para não gastar nem uma hora e meia do dia dele. Uma vez por semana, uma vez por mês. Isso é propina. Propina de quem? Do mercado financeiro. Essas palestras são todas apoiadas ou patrocinadas por grandes corretoras que fazem negócios no mercado financeiro, ou grandes bancos, ou grandes conglomerados, grandes corporações do mercado financeiro. Para quê? Para que esse jornalista, quando chegar no emprego dele, na grande mídia, ele fale, ó, é só tirar Dilma que o dólar cai. Se tirar Dilma, a bolsa vai subir, ó, vai todo mundo lucrar mais, o desemprego vai acabar, a inflação vai acabar, tira Dilma. E aí vários desses especialistas iam lá, recebiam milhões em palestras, ou lançavam um livro qualquer, de repente vendiam um milhão de cópia e ninguém sabia quem comprou. Pô, aí, o que acontece? Eles falavam, ah, um PT vai ser um caos na economia, mas elege alguém da direita que o dólar vai cair. Sabe o que era isso? Isso era o cavalo de Troia que instalaram no meio da sociedade. E o Jornal Nacional é parte disso, a grande mídia é esse cavalo de Troia. Por quê? Porque o mercado financeiro queria que o dólar subisse, os grandes bilionários do Brasil queriam que o dólar subisse, a maioria dos investimentos deles é em dólar. Eles vão pegar a lei do teto de gastos, que é essa lei que o Rodrigo Maia fala todos os dias, Rodrigo Maia, lembre-se, é o porta-voz do mercado financeiro, e eles vão tirar. Eles fizeram assim, viraram a chavinha, temos teto de gastos, quer dizer, o governo não pode mais investir em nada. O governo fica refém, fica de joelhos por um investimento privado, só que nós não temos investimento privado. Prometeram que ia ter, mas não temos. Sabe por que o dólar sobe? Quer dizer que o investidor está pegando dinheiro, se você tem um investimento aqui dentro do Brasil, esse investimento é em reais. Tem que ser em reais porque a moeda vivente do Brasil é o real. Imagina que você tem, vamos supor, você tem um milhão de reais. Vou falar um valor pequeno, esses caras têm bilhões. Você tem um milhão de reais aqui investidos na Bolsa de Valores do Brasil, é um milhão de reais. Mas você falou, pô, peraí, vai dar ruim aqui nesse país, porque não estão aprovando as reformas e tal, as ações não vão subir como eu esperava que iam subir, os bancos não vão lucrar como eu esperava que iam lucrar, então eu não vou ganhar dividendo, não vou ganhar o lucro por esse um milhão de reais, não vai render para mim. Então eu vou fazer o quê? Pegar esse um milhão de reais e levar para um outro país, onde a situação está melhor. Para fazer isso, tem que fazer o quê? Primeira coisa, vender as ações, a ação cai um pouco. Aí você vendeu as ações, você está lá com um milhão de reais parado. Você faz o quê? Vende esses reais e compra dólar. Quando você vende os reais e compra dólar, como tem muita gente comprando dólar, é a lei do oferta da procura, o mercado financeiro funciona assim, o dólar sobe. Então quando você vê o dólar subindo, o dólar que estava 3,60 quando o Bolsonaro foi eleito, falaram que ia para 3,20, tem aqui a matéria do InfoMoney, dizendo que o dólar ia 3,20. Eu mostro, eu falo e eu mostro. Quando eles falaram que o dólar ia 3,20, eles sabiam que não ia. Ia querer dizer o quê? Que os investidores do mercado financeiro iam começar a comprar reais. Quer dizer, eles iam pegar os dólares deles, vender dólar e comprar reais. Quer dizer, o real está valendo mais, o dólar está caindo, está valendo cada vez menos. Só que não. Começaram a fazer o oposto, que é tirar reais e comprar dólar. Tirar dinheiro do Brasil. E estão fazendo isso. Por isso que o dólar está subindo. Por que começaram a fazer isso? Primeiro, porque as reformas não começaram a ser aprovadas. Então o mercado financeiro está por aqui com o Bolsonaro. E segundo, porque para eles tanto faz. Eles lucram mais. Eles vão reinvestir no Brasil quando eles souberem que vai dar lucro para eles. Só que não vai dar lucro para eles nunca. Só vai começar a dar lucro para eles quando eles virarem a chavinha do teto de gastos e falarem assim, ó, pode agora o governo voltar a investir. Porque o governo voltando a investir, o governo gera emprego. O governo gerando emprego, a economia volta a se locomover. A economia se locomovendo, volta o comércio, volta os varejistas, volta... Todo mundo começa a ter lucro, como era nos governos do PT. O Congresso Nacional aprovou e o Bolsonaro é obrigado a injetar mais de 50 bilhões por mês na economia, diretamente nas famílias, que é no comércio, nas compras das famílias. Quando as famílias pararem de receber esse dinheiro, o principal motor da economia, que é o comércio, que são as compras familiares, sou eu, você, todo mundo que você conhece, comprando no mercado e tudo mais, o principal motor da economia vai sofrer uma pancada de cerca de 12% a 13%. E não existe país no mundo que sofre pancada assim e não fica acabado, destroçado. Pois bem, é isso. Gostou do vídeo? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Falou!